Uma questão, o Leca acompanhei sua carreira no Wikipedia, Leca? Desculpa a intimidade. Leca, velho. Nunca ninguém... Eu falei, Leca, eu vou nem... É uma intimidade que a gente cria com o convidado. Acompanhei sua carreira no Wikipedia, vi que você é modelo, depois fez várias novelas. Isso é mentira, mas tudo bem. Você não foi modelo na sua vida? Eu não era muito assim, não tinha muito perfil de modelo, então eu era mais gordinha. Ah, é? Mais gostosa. Não, não era bom. É, mais gostosa, digamos assim. Gostosa. Então eu fazia muito comercial. Eu ganhei dinheiro com isso sim, mas assim, não fui uma modelo, sabe? Capa de novo. Não, sim, mas você transitou em vários lugares. Transitei. Na parte também artística, não só na dramaturgia, você apresentou o Fantástico com o Pedro Bial. Isso é verdade? É verdade. E você não tem vontade de ser apresentadora ainda da Rede Globo, televisão? Não. Porque se ganha muito bem como apresentadora. Isso é verdade, se ganha. Tem muito ator que tem... É, não, eu fui convidada na época, eles estavam com uma vontade de colocar, além de um jornalista apresentando um ator, né? Um ator, uma atriz. E pra apresentar a parte mais leve do programa, né? A parte de entretenimento, essas coisas. E aí, a gente fez essa experiência. Eu achei super bacana, por um lado, porque o Fantástico é um programa que eu assistia desde pequena. Muito bom. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo nessa bancada do Fantástico, né? Então, foi uma experiência interessante, mas não tinha muito a ver comigo. De repente, eu tava... Aí, acabou que eu já tava apresentando as... O Globo Esporte teve animais. As desgraças. As desgraças, exatamente. Enchente pra caramba. Aí, eu me senti uma jornalista e... Olha lá, eu. Pichuleca, hein? Pichuleca, maravilha. Ó o Bial, o Bial novinho. Quando foi isso? Bial um galanteador. Quando foi isso? Eu também novinho, né? O Bial tem um belo bafo, né? Ele tem. Fuma muito. Ele fuma e toma muito uísque. Fuma e toma café. É, tem. Muito cigarro, muito cigarro. É por isso que ela saiu do Fantástico. É conhecido como Boca de Latrina. É muito cigarro. Bafo de modelo. Bafo de modelo. Não, não. Ele tem um perfume minister. É, o Bial. O Bial é top.